O vídeo de hoje é pra você que adora comer, porque comer é a melhor coisa que a gente faz na vida. Se você não gosta de comer, saiba que você tem algum problema, porque comer é bom demais. Já falei isso? Já falei que comer é bom? É porque comer é muito bom, bom. Não é porque você gosta de comer que você sabe fazer a comida, entendeu? Tem gente que só come, tem gente que só cozinha. Se eu como, se eu cozinho, não tem nada. E se você é uma dessas pessoas, esse vídeo aqui é a salvação pra você, porque você vai aprender várias receitinhas muito fáceis, mas não é tipo receitinha, vou pegar um pão e passar a geleia no meio. São receitas de verdade que você vai impressionar as suas visitas, ou você vai poder fazer isso no Kids e levar pra comer na escola. Qualquer um pode fazer as receitas que eu vou ensinar hoje. Preparado? Vamos nessa! Pra primeira receita, vamos precisar de 4 ovinhos. 4 ovos inteiros. Você não tem que separar gema, você não tem que separar clara, você não tem que separar nada. Só coloca na batedeira e bata, entendeu? Você vai fazer isso por uns 5 minutos, até que o ovo aumente bastante de tamanho. Enquanto você deixa ele batendo lá, você vai pegar 250 gramas de Nutella. Isso, Nutella maravilhosa e perfeita. E vai colocar no micro-ondas por 30 segundinhos. Só pra ela ficar mais líquida assim e misturar bem no nosso ovo. Coloque tudo na batedeira e misture esses dois únicos ingredientes que vamos usar na receita de hoje. Quando ele ficar bem marronzinho, bem misturadinho, você vai colocar dentro de uma forma untada com manteiga ou com papel manteiga e vai levar ao forno pré-aquecido em fogo médio e vai deixar ela assando por uns 20 minutinhos. Aí é só você tirar, esperar gelar e pronto! A sua torta de Nutella está prontinha para comer. Maravilhosa e deliciosa, gente! Eu gosto de moer um pouquinho de bolacha e colocar em cima, só pra dar um efeitinho, uma crocância porque fica bonitinho. Mas se você não quiser, você não precisa. Sabe por quê? Porque você não é obrigada a nada! Pra segunda receita, você vai precisar de uma xícara de polvilho doce, ou uma xícara de queijo parmesão ralado. Mas se você quiser colocar mais queijo parmesão, você pode, porque queijo parmesão é vida e queijo nunca é demais. Aos pouquinhos, você vai acrescentando creme de leite, vai misturando até que você consiga dar uma liga na sua massa e que ela vire uma bola. Desse jeito assim, nem muito úmida, nem muito seca. Por isso, tem que acrescentar o creme de leite aos pouquinhos. Faça bolinhas e coloque na forma, não precisa untar não, porque ele não vai grudar. E leve pra assar, até você conseguir ver lá em cima o pedacinho do queijo pendurado e ele dá uma enxadinha. E aí tá pronto o seu pão de queijo. Dá pra acreditar? Dá. Você acredita que ficou uma delícia? Ficou uma delícia, ficou maravilhoso, perfeito e crocante, vacio por dentro, com aquele queijo derretido maravilhoso. E só com três ingredientes. Olha só que maravilha. A próxima receita consegue ser tão fácil quanto. Você vai precisar colocar no liquidificador uma lata de leite condensado, duas latas de creme de leite, um pote de iogurte não adoçado e um pacotinho de suco de morango. Só isso. Aí o que você vai fazer? Bater tudo no liquidificador. Até ficar tudo bem batido. É, pois é. Aí você vai colocar no pirex. Viu? Você já usaram a palavra pirex? Vai tampar com papel filme e vai levar pra geladeira. E quando ele estiver bem geladinho, bem macio, você já pode comer e você terá o seu próprio danoninho caseiro. E eu posso dizer que é um danoninho sim, porque o gosto é idêntico. Isso é inacreditável. E vamos combinar que sai muito mais barato. Pra próxima receita você pode usar o chocolate preto ao leite, ou chocolate branco, ou marshmallows. Como eu não sei escolher, eu sou uma pessoa muito decisa, eu vou usar os três. Mas você não precisa. Escolhe só um e faz lá que vai ficar maravilhoso. Eu tô pegando um pouco de pipoca não estourada, eu não coloquei sal nela, e estou misturando o meu chocolate derretido. Lembrando que pra derreter o chocolate, você tem que colocar no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Nunca deixe ele direto, porque senão você vai queimar o chocolate, vai ficar uó e você vai perder o dinheiro. Quando estiver bem misturadinho com a pipoca, você coloca numa dessas formas redondinhas, bonitinhas assim, pra ficar com o formato de bolo. E você dá uma apertadinha. Tô misturando outra parte da minha pipoca com o marshmallow. E sim, eu vou misturar em três partes. Porque sim, porque sim, porque sim. E gente, é tão legal misturar a pipoca com o marshmallow. O marshmallow derretido é tão legal. Olha só, ele parece, sei lá, a moeba. Só que gostosa. Pausa para virar a moeba-chimelo. E eu tô colocando bem em cima da última pipoca de chocolate que eu fiz. E dou uma apertadinha assim, pra ele ficar no formato da forma. Por último, eu tô misturando a pipoca com o chocolate branco, do mesmo jeito. E eu tô colocando na parte de cima também. Aí eu dou uma apertada, 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 pra pipoca ficar bem prensada na forma. E na hora de desenformar, ela fica com o formato de bolo bem bonito. E eu arrisco dizer que todas as receitas, essa aqui é a minha preferida. Tanto por ser uma receita super criativa, que a gente tá na época de carnaval. E pra não comer aquela pipoca convencional de sempre. Quanto pelo gosto. Porque, gente, tentem comer pipoca com chocolate. É a melhor coisa do mundo. É a combinação dos deuses. É a coisa mais perfeita que existe. É muito boa. Então, façam na casa de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês fizeram. O que vocês acharam. E se tirarem foto, postem no Instagram com a hashtag Aprendi Caquinho. Porque eu sempre tô de olho nessa hashtag. Pra ver o que vocês andam postando por aí. Um beijo. Tchau. Tchau. Amém